o patrocínio aí de gift é com Marcelão aí praticidade rapidez é com homem mesmo chegou lá pegou algum gift com o homem se viu o anúncio foi pelo meu canal só chegar e falar o anúncio do canal do leo joaima aí então tamo junto aí que ajuda bastante aí no fortalecimento de pecs cara tá sempre ajudando aí a gente aí com algumas algumas coisas aí beleza tamo juntão bora lá bora lá bora lá bora lá o abete na galera com elas bola bege bora sonal do o rei sonal do meio o o o oi o diabinho para matar o diabinho tem falta não professor o xalobá o churran aqui Bola, Isaacão! Bola, Isaacão na estreia! Bola, Isaacão, bugador! Meu Deus, Isaac, camisa 6? Não, mano. Pelo amor de Deus. Aí o Pagão tá na live, eu tô pedindo. E bola do Chuham, rapaz. E bola do Little Chuham. E que isso, Little Chuham. Isso. Bola, Isaacão! Bora, Isaac! Bora, porra! Caralho, olha lá, 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 olha lá. Já começou como? Na estreia do menino do Isaac, só não vem anular essa porra igual a do Elzito. Pelo amor de Deus, 2x0. Não me envenha. Fala, João Eduardo, vamos. Não me envenha com anular a partida. Não me envenha falar que a conexão tá zoada. Pelo amor de Deus. Fala, Jean. Bora que bora. Puto. Vira, irmão. Vira, bora com a Cunha. Ali é uma das pessoas, né? Não me envenha com a Cunha. 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 Rafael Niebe virou o seguidor. Ah, o Nefku Penka tá misturando, mano. Ah, vai tomar no cu, cara. Porra, mano, vai te ferir, cara. Vai tomar no cu, cara. Aonde é que o Leopoldo tem mais velocidade do teu Isaac, cara? Vai tomar no cu, porra. Que golaço! Que golaço, Tchurã! Meu Deus, velho! Que golaço! Vou arriscar, mano. Vou arriscar! Que golaço! Que jogada, porra! Vamos, porra! Que que é isso, cara? Que golaço, Tchurã! Puta que pariu! Que jogo, mano! Caralho! Caralho, Tchurã! Que isso, cara? Caralho! Que buscada do Tchurã, mano! Nossa, você busca lá o Tchurã! Puta que pariu! Tá aí, rapaziada! Tamo aqui na conta do Fuleirão, né, mano? Ele pediu pra gente buscar o Bellinger na conta dele, né? Tá lá, mil e poucas moedas ali, ó. Vocês podem ver, né? Lembrando, vou estar postando esse vídeo no canal do YouTube, né? Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Já rodou o giro grátis. Ele tirou o... Ele tirou também o Isaac, né? O Fuleirão acabou tirando o Isaac aqui também, né? Grande Fuleiragem. Tá aqui, ó. E ele quer o Judy Bellinger, né, mano? Ele quer o Judy Bellinger aqui, ó. E quem não quer nessa carta, cara? Cara de outro planeta, meu irmão. Iglesias, bom de bola do caralho. E é isso aí, rapaziada. Eu vou lhe pegar mais uma água, né? Que minha água acabou. Eu vou fazer o pack da água, da bichada e a porra toda. E aí a gente já volta aí pra resenha continuar, tá? Eu já vou entrar na minha conta também lá do... O que é duas? Pra gente jogar também. Enquanto isso, né? Vamos fazer o packzinho aqui na conta dele, Fuleiragem. Já voltei, hein? Lembrando, o vídeo vai estar depois no canal do YouTube. Espero que vocês assistam lá os packs. Tchau, tchau. Vamos lá. Cai. Deu não. Boa. E ela é boa. A carta dele é boa, cara. Ele rende em game esse cara aqui, hein? Só me recusa a ler o nome dele, né? Costuma dar, né, esse cara aqui. Deixa ele dar pra lá. Vamos lá. Pra trás do Bellinger, então. Continuando aí. Pack da água, da bichada. Valeu, Eberton. Bora. Manda o Bellinger pra nós. Tudo bem, cara. Graças a Deus. Espanhola vai empurrando, hein? Mano, olha isso. Bian. Cara, esse cara aí eu queria, hein? Ah, não. É o Panderson. Eu queria o Diacabi, tá ligado? Cara, eu não uso analógico, não, cara. Fala aí, Vitor. Vitor Pes, beleza? Eu não uso analógico, cara. Eu jogo na cruzinha. Não uso analógico, cara. Meu analógico dura praticamente quase pra sempre, tá ligado? Manda isso. Bora, Konami. Última chance de vir um Ju de Bellinger pra nós aí, vai. Manda. Manda, resolve pra nós. Resolveu com o Vidal, não vai resolver agora com o Ju de Bellinger, pô? Segurada, dá uma segurada. É, não foi dessa vez não, fuleirão. Ela mandou o Condê, mas não mandou, cara. Eu até perdi a segurada, pensei que ela ia mandar, mas... Bateu o Liga Espanhola, até deu um fio na espinha aqui, mas... O Condê. Daí. Grande Condê. Não sei se o fuleiro também já tem. Infelizmente não foi dessa vez aí, fuleirais. Monstro também o Condê. Muito boa carta também, olha aí. Skulls, tá corrigido? Não, Skulls tá corrigido não. Vamos corrigir agora. Dia 27 do 9. O jogo vai lançar dia... É, cara, então, depois que lançar o jogo também, nós vamos ter que fazer uma live bem pra arrumar essas cartas tudo, né? Porque a Konami também meteu aquela, né, o Shuma, do... Konami meio que meteu aquela lá da... Ah, daquela parada lá dentro que não vai ter mais proeficiência, né? E essa também. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Que hora, hein, noi? Que hora, hein, noi? Não dá. Tô nem vendo, hein, noi? Diretaço. Toma. Meu Deus! Lambeu, pai! Nossa! Meu pai! Rapaz, Thiabe Alonso, Thiabe Alonso. Meu Deus! Já mandei um com o menino nem hoje, hein? Tô voltando! Que lambida! Ah, não para, Puyol. Não, Puyol. Não sei, não. Ah, vai tomar no cu, cara. Ah, é, Puyol. O Puyol parou ali, cara. Vai te fuder, cara. Ah, vai te fuder esse gol aqui. Toma no cu, cara. O Puyol parou, cara. Simplesmente o Puyol parou, cara. Toma no cu, cara. Bora, Romário! Que mentira! Bora, Raul! Fica brincando, bota no goleiro! Volta, porra! Fica brincando aí! Ah, foi sorte, caralho! Fica brincando aí, porra! Fica brincando aí! Brinca que eu gosto! Fica tocando e voltando aí. É, fica botando em goleiro aí, querendo gaiola aí, otário, do caralho! Tá muito motivado, tá ligado? Não vou mentir pra tu, não. Não vou achar nada impossível o Borussia Mönchenghorst. Não vou achar nada impossível o São Paulo contra o Flamengo, não, viu, mano? O Flamengo esse ano tá muito... Tá tudo errado dentro do Flamengo, cara. Tô aqui dando desculpas já não, tá ligado? Eu acho que o Flamengo... É questão de elenco, o Flamengo é favorito. Só que o futebol hoje jogar de vontade, de arrumação, o São Paulo hoje tá mais arrumado. O próprio jogo de domingo mostrou, pô. O São Paulo nunca jogou de bola contra o Flamengo. Fala aí, Manolo! O que é isso, Romário? Na cara não, Romário. O que é isso, Romário? Tu é absurdo, Romário. Tu é desumano, cara. Tu é desumano, Romário. Bora! Que bola também do... Não, o Xabi Alonso. Não, o Xabi Alonso. Cidado. dali, ó. Tá ligado? O atacante vai como? Romário vai que vai, pô. Se eu tiver atacante rápido, vai que vai, tá ligado? Por que que ele parou, ali? Por que que ele parou, ali? Não, cara. Meu Deus do céu, mano. Que isso? Bom, Romário! Bora, Romário! Que bola, mano. Tá zoado, tá zoado. Essa parte aqui tá zoada. Tenta comprar cartão da Itin, cara. Provavelmente, comprando no cartão, eles não devem deixar você cadastrar cartão lá no PC. Porque eu acho que no PC tem aquelas paradas lá que os caras usam, né? Um negócio de hack lá, parece. Um negócio de moeda lá. Com certeza não. Como eu não jogo no PC, eu não sei, tá ligado? Com certeza não. Como eu não jogo no PC, eu não jogo no PC. Com certeza não. Com certeza não, né? R$100. E o PC vai me divertir, ó. Quando eu coloco o Cruxo na lojinha, não dá pra ser um sócio na lojinha. Puta! Com certeza não agradece, hein. Com o Romário aqui. Vai fechar o C, vai fechar! Vai fechar o jogo no dia 4, né? Que é no domingo. Fechar no domingo. E vai abrir... Agora sim. Quer dar o gol pra lá? Vamos fazer. Por exemplo, aí vai voltar na 4ª ou é na 5ª, né? Vai voltar na 4ª ou é na 5ª lá que vai voltar... Já vai voltar com o Futebol 24, entendeu? Então vai ser no dia 7. Se tudo correr dentro dos conformes com a Konami, né? Porque a Konami ainda tem dessa ainda, né? Vamos, porra! Ah, mano, desculpa o grito aí, mas não dá não. Tá com o grito dessa porra. Ah, caralho, mano! Ah, o que marca, porra? O que marca, porra? Porra, bicho! Que ódio do caralho, porra! Vai tomar no cu, porra! Vai te fuder, cara! Primeira partida mais horrenda que eu pego na live inteira, cara! Vai te fuder, cara! Vai te fuder, cara. Vai te fuder, mano! Vai te fuder,heimer! Vai te fuder, meu irmão! Covarde do caralho, rapaz Covarde de merda Joga muito, seu filho da puta do caralho Lixo, isso é lixo, cara Isso é lixo, mano, rapaz Tobra de aborto do caralho Resto de aborto do caralho Resto de aborto de merda Resto de merda, rapaz Resto de merda, rapaz Joga muito, rapaz O que é isso, cara? Tem um jogo, cara O cara não se projeta, mano Eu tô com meu time adiantado O time não projeta pra receber bola, velho Não projeta, cara Olha a correria, filho da puta É ruim, cara Mas não curra, rapaz Que da puta do caralho Que ódio que me dá Mas não vou quitar, não, mano Vou quitar, não Joga essa porra, tá ligado? Olha a falta Não tem falta Olha lá o jogador, mano Uma seta, cara Cês entenderam, cara? Mano, uma seta, cara Uma seta dessa bosta, cara Foda é isso, olha lá O jogo, olha o jogo Pelipiciano lá Ah, é pra lá, cara Olha isso, cara Não tem jogo, cara É pra lá, bicho É fraco, irmãozinho Fácil, Romário Olha o meu, cara Olha lá, olha lá, mano O Del Piero, cara Caralho, mano O Del Piero, cara O jogo do Nuno se projeta, cara Tomar no cu, rapaz O jogador não se projeta, cara O meu tipo de jogo desse Com um filho da puta desse, cara Tomar no cu Pra lá, rapaz Não tem jogo, não, mano É doido, cara Não tem jogo Uma desgraça dessa, cara Primeira partida Que eu tô em ritmo Jogando isso aqui, cara De seis horas de live Praticamente Seis horas de live, tá ligado Primeira partida que eu me irrito, cara Agora eu encontro um fracassado desse aí, cara Tomar no cu, rapaz Fracassado do caralho Tomar no centro do cu Que isso, cara Olha isso, cara Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui, cara Olha isso aqui Não, não era nem problema de conexão Olha isso aqui Não era nem problema de conexão Olha isso aqui Olha isso aqui, cara Quer que vocês olhem isso aqui Prostra do caralho Olha, caiu Caiu Abandonou a partida No final Pra sacanear Pra falar que eu Derrubi essa merda Olha isso aí Olha isso aí, cara Olha isso aí, cara Olha isso aí Tá aí pra vocês verem o nível Esse é o nível da nossa comunidade, mano Essa é a nossa comunidade, mano Tá aí, ó Essa é a nossa comunidade, mano Tá aí, ó Nossa comunidade, mano O cara entrou pra avacalhar A porra toda aí, ó Tá aí, ó Eu que ganhei E eu perdi Todo mundo viu a partida aí Todo mundo viu a partida aí Eu tava reclamando E eu perdi